Mas agora eu queria continuar a análise com o Gustavo Uribe sobre a questão do celular agora, Uribe, porque é o seguinte, está aqui na câmera 2, eu me posicionei, Uribe e Leandro, a questão é o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, o TSE, tem uma preocupação aí com o que nós já vimos na eleição passada, para ser muito mais objetiva, a gente viu gente filmando e fazendo fake news grosseira em relação ao questionamento da ONU Eletrânia. Existe isso, mas existe também uma questão de segurança do eleitor, porque o eleitor que já está ali sob a lei, que não pode, ou sob a orientação da lei, não pode levar o celular, então ele não pode ser coagido a ter que fotografar o próprio voto. Nem tudo parece que é como aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, grandes metrópoles que você tem fiscalização, existem locais onde as pessoas estão simplesmente coagidas a votar em determinado candidato e isso ainda é Brasil, Gustavo Uribe. Voto de cabresto, que nós tivemos por muito tempo em relação a voto de papel e que volta agora quando aqueles eleitores dos rincões do país são obrigados a filmar seus votos para mostrar para patrões ou mostrar para políticos locais para provar que eles votaram em determinado candidato. Há o direito, então, do sigilo do voto e é justamente o que o Tribunal Superior Eleitoral quer garantir. E a gente não precisa ir muito longe. Há locais e comunidades mais pobres do país que você tem candidatos que são milicianos ou traficantes que também obrigam aqueles moradores das regiões a votar neles. Então, é uma medida segura e também, pelo segundo ponto que você apontou, Lu, nós temos a questão também daquelas fake news sobre fraudes. Nós tivemos, na eleição passada, uma série de tentativas de gravações, gravações feitas de maneira porcamente, a gente pode dizer, sem nenhum cuidado em que as pessoas apertavam o número. E aí gravavam em outro momento. Tivemos uma cassação de mandato por uma live justamente baseada nessas alterações grosseiras, que foi o caso de Fernando Franschini, o deputado estadual mais votado no Paraná, que fez uma live no Facebook acusando de fraude nas urnas eletrônicas justamente por causa dessas gravações. Então, é uma tentativa da Justiça Eleitoral de ser cautelosa e evitar que haja maiores problemas. Tem uma informação aqui do Distrito Federal interessante. Eu estava conversando com alguns juízes eleitorais e eles me disseram que muitos mesários que costumavam participar das eleições, neste ano, estão recusando, por medo de que haja confusões nos locais de votação. Então, é uma medida do Tribunal Superior Eleitoral de tentar proteger esses mesários, proteger aqueles que trabalham com as eleições deste ano e também garantir que não haja o festival das fake news, como nós vimos em 2018. Leandro, esta semana você conversou sobre outro assunto com lideranças da Polícia Militar, tiveram uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes. Uma minoria pode ser que crie problema, né? Alguém que não queira deixar a arma, por exemplo, com terceiros ou mesmo o celular. E vai dizer, eu vou entrar com o celular e acabou. É possível que possa ocorrer esse tipo de problema. É verdade também que nos postos de votação costumam ter seguranças, até policiais militares, mas às vezes em minoria, ali apenas para ajudar na fila, algo assim. Certamente vai ter que ter uma estratégia diferenciada esse ano, não, Leandro? Não poderá surpreender ninguém a julgar pelo contexto e o clima que o país vive, no nível de estresse das pessoas também, se a gente tiver problemas no dia da eleição. Não vai poder ser, é claro que a gente torce para que não aconteça, mas não pode ser, não poderá surpreender ninguém a julgar pelo dia a dia do brasileiro, de uma grande cidade, por exemplo, em que a atenção está muito no ar. Um país absolutamente a flor da pele e que, em 2018, aproveitou desses sentimentos para poder protagonizar várias cenas. O Nib citou algumas delas, vou lembrar que teve gente que foi armada para a cabine de votação para teclar o número do seu candidato usando o cano de uma arma. Então, de fato, é muito, se tornou um momento, rede social tem isso também, todo mundo quer virar, quer ficar famoso, quer viralizar, todo mundo quer essa curtição. E a votação se tornou um momento em que isso é possível. O caso mais eloquente, sem a menor dúvida, é a fake news que foi usada, inclusive, para caçar o deputado Francisquine, no sentido de pessoas que apertaram ali um número, só que a pessoa estava votando errado, não estava votando para presidente da República, estava votando, por exemplo, para governador ou gente que foi votar para deputado federal em um determinado candidato que não era do seu estado. Então, lógico que o número não vai aparecer na urna eletrônica. Isso tudo foi usado para criar desinformação, para espalhar desinformação. O que o ministro Alexandre de Moraes está tentando, com uma medida dura, que tem reação já, vários políticos já se manifestando sobre isso, influenciadores também se manifestando sobre isso, contra essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que foi patrocinada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, tudo isso está criando ruído a ver no dia da eleição. Nessa reunião de ontem, entre os comandantes das polícias militares e o TSE, uma preocupação expressa do ministro Alexandre de Moraes foi com a segurança dos mesários. Eu conversei com comandantes de polícias militares, inclusive com o comandante da Bahia, que preside o Conselho de Comandantes Gerais de Polícias Militares de todo o país, e ele me trouxe a avaliação de que, de fato, a segurança dos mesários é um problema. Já era ontem, na reunião de ontem, que esse tema pode ter sido sugerido ali, mas agora se torna ainda um foco maior de ênfase, por conta da decisão de hoje, do TSE de colocar os mesários para cautelarem os celulares dos eleitores. De fato, é uma preocupação de segurança, sim, para tantas pessoas que vão trabalhar no dia das eleições. Luciana, veja... Sim, por favor. Desculpa, Silvia, porque vai funcionar sim, né? Se a pessoa não quiser entregar o celular, o mesário que vai pedir, com todo cuidado, carinho, educação, eu imagino, deixe o celular aqui na mesa, não pode filmar, não pode fotografar o voto. Mas em caso de recusa, e aí o mesário tem que chamar alguém responsável pelo TSE, do TSE ou do TRE, mais apropriado dizer isso, para que alguma providência seja tomada. Mas você imagina se essa recusa for generalizada? A gente tem um problema grave para resolver. Não, exatamente isso, Luciana, a pergunta foi nesse sentido mesmo, vai acontecer exatamente isso, como você disse. Acho que a demagadora maioria não vai se importar, mas pode ser, pode ser, que alguém diga, não vou deixar, não vou, e crie um constrangimento até perigoso, eventualmente, se a pessoa se alterar. Agora, Luciana, veja se você concorda comigo. Você não acha que o Leandro e o Uribe devem deixar o celular nas suas casas? Vai que eles levem os celulares deles e alguém veja os telefones mais VIPs da política brasileira ali disponível. Pode ter um problema, você não acha? Eu acho que é um risco roubar um celular desses caras, entendeu? Leandro, eu estarei aí no Rio de Janeiro, pode deixar seu celular comigo que eu vou copiar as fontes. E manda para mim, e manda para mim. Muito bem. E manda para mim, e manda para mim, e manda para mim, e manda para mim.